Olá, tudo bem? Como é bom estarmos mais um dia na presença de Deus. Cada dia que amanhecemos com vida e com saúde, é motivo de agradecermos a Deus pela proteção, pelo cuidado que Ele tem com cada um de nós. Deus nos concede bênçãos infinitas. Hoje vamos meditar em Sua Palavra, na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 17. A Palavra de Deus diz assim, O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Queridos, aqui a Palavra de Deus está dizendo como é bom fazermos a vontade de Deus. Tudo o que nós vemos neste mundo, os prazeres, o dinheiro, toda a riqueza, toda a glória deste mundo, é passageira. Mas aquele que faz a vontade de Deus, a Bíblia aqui promete que Ele viverá a eternidade. Embora alguns descansem no Senhor através da morte, Jesus promete que na Sua vinda irá ressuscitar todos aqueles que morreram crendo em Sua Palavra. Logo, aqueles que morreram crendo no Senhor estão apenas descansando, esperando o dia da volta de Jesus. Porque a Bíblia promete que aquele que é fiel ao Senhor viverá eternamente. Ele tem a promessa da volta de Jesus para que viver a eternidade com Ele. Todas essas coisas do mundo passarão. Não vale a pena deixarmos Jesus de lado para aproveitarmos os prazeres deste mundo. Porque quando Jesus voltar, todos esses prazeres mundanos acabarão. E aquele que não buscou fazer a vontade de Deus não o aceitou em sua vida. Perderá a oportunidade de aproveitar daquilo que nenhum olho viu, nem ouvidos ouviram. O que Deus preparou para cada um de nós. É algo maravilhoso. Algo incomparável. E você é convidado a desfrutar disso. Entregue a sua vida a Jesus. Busque fazer a sua vontade. E Ele estará feliz em receber você também na eternidade. Portanto, curva sua fronte, feche seus olhos e vamos orar. Pai amado, muito obrigado porque o Senhor nos promete a vida eterna. Nos ajude, Senhor, a cada dia confiarmos em Ti, nos segurarmos em Tuas mãos e seguimos firmes na caminhada rumo ao lar. Toma a vida de Teus filhos em Tuas mãos, os proteja e os guarde, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e te dê um maravilhoso dia. Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz. Mas os dias vão passando, meses, anos vêm e vão. E Jesus não aparece, temos esperado em vão. Os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do Seu trono de justiça e a Jesus então dirá. Filho vai, chegou a hora Filho vai, sem mais demora Vai buscar os meus amados E traz de volta aqueles por quem você morreu Filho vai, agora basta Está provado, mal não presta Chega de esperar A saudade dói demais Já preparei a casa Já preparei a mesa Filho me traz de volta Quem criei, quem perdi E na cruz resgatei E na cruz resgatei Veja, agora basta Que tal E na cruz resgatei que 30 minutos